Com o DJ Lucas é estouro Aperta o play para iniciar o combate Aperta o play para iniciar o combate O bunda sobe, bunda desce A bunda mais bate O bunda sobe, bunda desce A bunda mais bate A bunda mais bate A bunda mais bate Onde que quer ser estouro? A novinha se jogou Quando eu apertar o play Você sobe, você desce Vai bater no teu popô Você sobe, você desce Vai bater no teu popô O jogo é divertido Vamos pra segunda fase O jogo é divertido Vamos pra segunda fase Bate, 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 bate Bate, 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 bate Ela passou de nível E tá novinha, só peca Vai no chão, vai Vai descendo com a xerê Vai no chão, vai Vai descendo com a xerê Vai no chão, vai Vai descendo com a xerê O ritmo é brabo E a novinha se joga Lá da pausa do estágio Esse jogo tá da hora O ritmo é brabo E a novinha se joga Lá da pausa do estágio Esse jogo tá da hora O Conde de Lucas é estouro